Antônio Carlos, bom dia. Bom dia, prazer falar com você, com os seus telespectadores. Na semana passada, na sexta-feira, o senhor teria dito que o seu cliente estaria sendo ameaçado de morte. O senhor confirma essa informação, doutor Antônio Carlos? Claro, isso é uma coisa muito grave. Desde o primeiro momento, a gente tem uma preocupação por causa da dimensão que esse caso tomou, principalmente nas redes sociais do Estado. Mas nós tínhamos a informação, levamos isso, inclusive, no primeiro momento ao delegado. Mas, posteriormente, uma pessoa que convive com a família de confiança da família do Givago e que também convive com a família da Fernanda, comentou que, na realidade, já teria sido, inclusive, contratada uma pessoa pra matá-lo. Nós temos a obrigação de alertar isso. Inclusive, eu tentei falar três ou quatro vezes com o promotor, porque eu acho que, infelizmente, nesse caso concreto, o Ministério Público falou um pouco demais. O Ministério Público tem a responsabilidade institucional de acompanhar qualquer investigação e, se for o caso, denunciar quando convencido de qualquer responsabilidade. Mas eu nunca vi, em toda a minha vida profissional, de 30 anos de advocacia criminal, afinal, o Ministério Público se manifestar como se manifestou no caso concreto aí de Terezinha. Então, a nossa preocupação foi de alertar isso, inclusive, para a responsabilidade do Ministério Público, para que ele possa saber os destinos que, nesse caso, está tomando. E de que forma foi feito esse alerta para a polícia? O senhor pediu segurança para o seu cliente? Como é que o senhor se manifestou para a polícia nesse caso? Olha, eu penso que a principal forma de assegurar a integridade física dos de vaga é fazer o que nós estamos fazendo, é vir a público dizer que está havendo ameaça. Pedir segurança pessoal adianta menos, às vezes, do que fazer o que nós estamos fazendo, na minha visão. Eu acho que a sociedade de Terezinha, que está envolvida de uma forma emocional neste caso, tem que saber da gravidade também do outro lado. A tragédia que se abateu sobre a família da Fernanda, na verdade, também se abateu sobre a família do Givago. Porque ele não tem nenhuma relação com esse caso, ele não conhecia essa moça, ele não conhecia ninguém do relacionamento dessa moça. E, de repente, depois de uma, infelizmente, de uma leviandade de um determinado jornalista da cidade, o nome dele veio para o centro do furacão. E o senhor acha que essa ameaça, doutor Carlos, o senhor acha que essa ameaça teria partido de onde? Eu não posso saber. Realmente, o que me interessa saber agora é fazer esse aviso à sociedade de Terezinha. Eu acho que fiquei muito tranquilo e feliz em saber que a Polícia Federal entrou no caso. A Polícia Civil, no meu ponto de vista, estava fazendo um trabalho técnico muito bem feito, mas, infelizmente, dada a exposição do caso, ao final não chegou a uma conclusão. Penso até que a Polícia Civil deve ter uma conclusão que não foi divulgada, porque houve uma comoção em torno do caso. A Polícia Federal, certamente, terminando essa investigação, dará luz a um desfecho desse caso. Eu queria agradecer a sua participação mais uma vez por telefone aqui no Notícia da Manhã. Não sei se está em Brasília, onde o senhor mora, mas falando ao vivo aí, o senhor está em Brasília? Na verdade, nós estamos em Lisboa agora. Eu estou fora do país, mas continuo acompanhando diariamente, várias vezes por dia, esse caso, porque eu acho que a gravidade do caso, não apenas pela tragédia da morte de uma menina daquele dia, mas também pela tragédia que se abateu sobre a sociedade como um todo. Nós temos a obrigação de denunciar, no caso concreto, essa ameaça contra o Divago e esperar que a Polícia Federal faça um trabalho rápido, que possa chegar a um destino final. Para nós, como advogados da família, pouco importa nos manifestarmos sobre se foi suicídio, se foi assassinar. Nada disso interessa. Eu quero que a verdade seja, no final, colocada para toda a sociedade. Muito obrigada, doutor Antônio Carlos Almeida Castro, pela participação por telefone. Um bom dia para o senhor. Ele que é o advogado do engenheiro empresário de Vago Castro. Um bom dia para o senhor.